Como é que um coração vira dois Desaprendeu a viver a sós Sempre pensei em deixar pra depois Porque o eu não existe sem nós E vou seguir meu caminho sozinho Vou vivendo com você na cabeça Nessa pequena solidão Eu vou ficar acompanhado da saudade Sozinho nunca vou estar Sempre lembrando da nossa felicidade O que eu mais quero é morar nessa memória Por uma eternidade Alô pequena solidão Você é minha mais nova amizade Meu coração já voltou a bater Nunca pensei que ia conseguir Depois de um tempo tentando entender Eu só tinha que deixar você ir Agora um novo caminho começa Andando sem pressa Mas o nosso amor tá marcado no meu coração Nessa pequena solidão Eu vou ficar acompanhado da saudade Sozinho nunca vou estar Sempre lembrando da nossa felicidade O que eu mais quero é morar nessa memória Por uma eternidade Alô pequena solidão Você é minha mais nova amizade Alô pequena solidão Você é minha mais nova amizade Alô pequena solidão Você é minha mais nova amizade Obrigada Obrigado.